Eu não disse gata, eu não disse bonita, eu não disse cheirosa. Eu disse beleza, beleza. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, dessa vez pra gente falar um pouquinho sobre o conceito de belo em Platão. Muitos de vocês pedem pra que eu traga mais conceitos, mais assuntos sobre filosofia da arte e estética aqui pro canal, portanto vamos pra um desses vídeos. Muito importante, mas antes, quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar também aqui embaixo a sua curtida e o seu compartilhamento desse vídeo pra pessoas que você acha que vai se interessar por esse assunto. Um dos temas mais curiosos, excitantes e desafiadores na filosofia, no geral, é o tema da beleza. Muitos pensadores se perguntaram, o que é o belo? Não, eu não tô falando do cantor de pagode, não. Eu tô falando da questão sobre os nossos juízos de gosto pra determinar algo como esteticamente agradável, perfeito ou não. Todo mundo, sem exceção, parece ter instalado na mente um dispositivo de definição das coisas que vê. E isso dizendo pra elas, isso é bonito, isso não é bonito, ou isso é feio, né? E tudo que fica na gradação entre esses dois polos e a gente acaba colocando mais ou menos como bonito ou feio. Esse assunto na filosofia é bem mais amplo e não fica preso só no mérito da beleza humana, mas também avança pra coisas e fenômenos da natureza, do próprio mundo. Por exemplo, muitas pessoas concordam que o pôr do sol é uma das coisas mais belas que existem na natureza, assim como um céu radiante, estrelado, ou até mesmo determinadas músicas e obras plásticas. Especificamente falando, esse tema pertence à área da filosofia chamada de estética e à filosofia também chamada de filosofia da arte. Essa área surgiu com esse nome especificamente na Idade Moderna, lá por volta do século XVIII. Mas o problema sobre o belo já era debatido muito antes. E como eu falei no começo do vídeo, um dos principais filósofos e primeiros a trazer o tema pro pensamento foi Platão. E como eu já falei no começo do vídeo, é sobre o pensamento dele que a gente vai falar hoje. São dois os principais diálogos de Platão em que ele debate o tema do belo. O banquete e o fedro. O banquete é um diálogo platônico exclusivo sobre o tema do amor, mas que acaba tendo grandes consequências no tema também do belo, da beleza. Afinal de contas, amor e beleza estão bem próximos, né? O contexto desse debate é o seguinte. Depois de um concurso de tragédias, inclusive um evento muito comum na Grécia Antiga, a Gatão, que havia sido vitorioso desse concurso, comemorou sua vitória com uma noite de bebedeira e orgias com amigos. Mas no dia seguinte, tava todo mundo de ressaca e mesmo uma galera lá querendo beber mais e continuar ali na farra, Pausanias propôs que todo mundo desse uma segurada na bebida e que eles celebrassem de uma forma diferente. Fazendo então um debate a respeito da natureza do amor, né? Do Eros. Inclusive, não vou explicar muito mais porque tem um vídeo no canal aqui sobre esse livro, sobre esse diálogo, explicadinho tintim por tintim. Voltando então, além de Agatão e Pausanias, também tava presente ali Fedro, Erixímaco, Aristófanes e Sócrates. Fedro, como eu já falei, além de personagem desse banquete aqui, também é um personagem principal do diálogo com o mesmo nome, né? E ali nesse diálogo do Fedro, versa fundamentalmente também sobre o amor. Sim, mesmo tema de novo. Mas aqui vai ser adicionado mais um ingrediente no debate, a retórica. Assim, o amor e a beleza vão aparecer em função da linguagem e Platão vai pensar em como essa linguagem opera quando vincula emoções. Então, já sabendo de onde vem as ideias, vamos agora pra definição, né? Do termo beleza ou do belo. Em termos gerais, o belo pra Platão é a própria verdade e essa, por sua vez, é o próprio bem. Daí a famosa fórmula platônica. A beleza é o brilho ou o esplendor da verdade. Uma fórmula em que acabam coincidindo três conceitos, né? O bem, a beleza e a verdade. São a mesma coisa. E mais diretamente, a beleza é a luz da verdade. Onde há verdade, há beleza. Numa fala do diálogo Fedro, Sócrates de Platão, né? Diz o seguinte. Quanto à beleza, já te disse, ela brilhava entre todas aquelas ideias puras e na nossa estada na Terra. Ela ainda ofusca com seu brilho todas as outras coisas. A visão é ainda o mais sutil de todos os nossos sentidos, mas não poderia perceber a sabedoria. Nessa citação, a gente vê duas coisas expostas. Primeiro, o estatuto platônico da beleza como a própria ideia, como uma coisa pura, imaculada pelo mundo da matéria, fora do mundo das sombras. Ou seja, o belo pra Platão é imaterial e ideal. Segundo, por causa disso, através dos sentidos, é impossível apreender a beleza, mesmo através da visão. A visão que está ligada à luz, por exemplo. Inclusive, a ideia da luz serve só como metáfora mesmo, porque a beleza só é apreensível via reflexão. Então, preste atenção na mudança paradigmática em relação ao belo que o pensamento de Platão está operando aqui. Vamos voltar agora, então, lá no diálogo do banquete para agora entender como é que Platão chega a essa definição a respeito da beleza de uma forma diferente. Num primeiro momento, a beleza, né, através do amor, é defendida por um dos convidados de Agatão como sendo aquilo que a gente identifica como amor carnal. Nosso objeto de amor sempre será um desdobramento de nossa atração, atenção agora, por belos corpos. Nesse caso, então, a beleza está relacionada ao prazer erótico. Depois disso, o que Sócrates vai fazer em relação ao conceito de amor é a passagem desse amor erótico para a filia, a amizade. Ou seja, nesse grau de amor, a gente é atraído por algo que é belo, mas que está além dos corpos. Num grau maior de perfeição desse amor, o que encontramos não é qualquer filia, mas a filia, sabedoria, ou a própria filosofia. Lembra, então, do que no grego significa filosofia? significa amor-amizade pela filosofia. Então, esse amante é o verdadeiro contemplador da beleza, a beleza da verdade, que só pode ser encontrada na contemplação das ideias. Então, para resumir aqui, o filósofo é o único que pode, através da dialética, contemplar a verdadeira beleza. Isso acontece porque Platão defende a ideia de que a real beleza ela é interna, a beleza do espírito e não a beleza exterior dos corpos. O belo é o ideal da perfeição e assim só pode ser contemplado em sua essência por meio de um processo de evolução filosófica e cognitiva do indivíduo por meio da razão. A única que consegue nos levar a conhecer ao conhecimento da verdade e, portanto, da beleza. Essa ideia, ela prospera, ela reverbera, ela continua pelos séculos, ela entra na cultura cristã ocidental de maneira muito forte e dominante. pensa aí, quantas vezes você já não falou ou viu aquela coisa de beleza interior é a verdadeira, é a que de fato importa, né? Isso tudo tem a ver com o belo ideal platônico. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o comentário. Continua aqui no Filosofares, tem mais vídeos sobre Platão para você continuar entendendo a filosofia dele. Estão todos linkados aqui no final do vídeo. Também aqui embaixo você pode clicar no link que leva você para o nosso site. Lá tem todas as coisas que a gente faz aqui na internet. Você pode conhecer mais e também apoiar o nosso conteúdo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau!